Alpine já tem força para brigar com a Ferrari? Mercedes está realmente como segunda força ou é cedo para falar sobre isso? Vamos comentar sobre essas situações agora. Olá, amigo do E-Saca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Conforme prometido, vamos responder as perguntas dos membros sobre o Grande Prêmio da Espanha e a situação geral da Fórmula 1. Vamos começar com Alpine e Ferrari. O Gustavo perguntou se o rendimento de corrida da Alpine parece ser bem sólido, porém distante, se tem alguma atualização pendente para tentar disputar uma quarta força com a Ferrari. A situação da Alpine é de uma equipe que está estabelecendo uma base para poder chegar na Ferrari, não somente na Ferrari, mas nas equipes no geral que estão à frente. Hoje, o objetivo deles é ser a quinta força, porque nós já temos quatro equipes que estão muito bem estabelecidas lá na frente. Só que em Barcelona, tivemos algumas surpresas e a Alpine foi uma delas. Em Mônaco, já haviam conquistado um bom resultado, o que também deve ser dito, porque não estamos falando apenas de uma prova, mas de duas em sequência. E agora em Barcelona, mais uma vez, a Alpine conseguindo andar forte, tanto no quali quanto na corrida. É claro que no ritmo de corrida eles vão ficando um pouquinho mais para trás de algumas equipes. O que nós vemos é que, de uma forma geral, a Alpine consegue se colocar no meio dessas equipes. Mercedes, Aston Martin, Ferrari. Se mantiver essa evolução, pode sim vir a brigar mais ferrinhamente por essas posições. Só que em termos de atualizações, a Alpine está tendo a mesma estratégia do ano passado, que são várias pequenas atualizações ao longo das corridas. No ano passado, foi a equipe que mais levou atualizações na temporada, distribuiu por mais corridas, e isso teve um impacto muito positivo na performance do carro. Por isso, estão mantendo a estratégia. Inclusive, já foi confirmado pelo Zaffnauer que a correlação com o simulador é excelente. Então, eles podem se dar a esse luxo de colocar várias coisas, porque sabem que vai funcionar. Por conta dessa lenta, mas constante progressão, diria que podem sim chegar na Ferrari, já que a Ferrari vem de um período muito conturbado. É uma equipe que erra com frequência, e isso, inclusive, já nos bota na segunda pergunta do Gustavo, que é justamente se os erros constantes da Ferrari já acendem alguma luz vermelha para o Frederic Vassé. A luz vermelha está acesa, sim, porque a equipe continua cometendo os mesmos erros. A parada do Leclerc, por exemplo, é injustificável quando ele estava de duros. Não existia motivo. O ritmo de corrida dele era tão bom quanto quem estava de macio. Então, não há lógica para parar o Leclerc. Esse tipo de abordagem da Ferrari faz com que eles percam muitas posições, e essas posições são pegas justamente por equipes como a Alpine. E no campeonato de construtores a médio e longo prazo, isso pode, sim, fazer a diferença numa batalha que vale muito dinheiro, vale muitos milhões. Não que a Ferrari precise do dinheiro, mas, obviamente, a marca é impactada com isso. É uma disputa que nem deveria estar acontecendo. A Ferrari tem estrutura, capacidade, base para poder ser melhor do que a Alpine. Só que agora nós estamos vendo a diferença de uma equipe que está sendo eficiente nas suas escolhas contra uma que está completamente perdida e bagunçada, como já temos abordado há algum tempo aqui no canal. Agora nós temos três perguntas sobre a Mercedes. O Vitor pergunta se é muito cedo para empolgar ou se a Mercedes realmente já é a segunda força do campeonato. Gustavo Cruz perguntando se a diferença da Aston Martin para a Mercedes foi proporcionada por algum dano nos carros, ou se realmente a Mercedes era muito superior. E Petrov está perguntando aqui se não foi uma questão de pista específica, compostos de pneus, temperatura, já que na internet o pessoal está falando muito sobre essa questão do funcionamento por si só dos pneus, da janela de funcionamento desses pneus. Então, matando essas perguntas logo de uma vez, inclusive eu convido os membros a estarem fazendo perguntas, tem muito mais membros do que isso, e vocês podem fazer perguntas, eu vou começar a abrir também na aba comunidade para vocês essa possibilidade, para não ficar só lá no Discord. Mas respondendo as perguntas, nós temos na verdade um pouco de cada um desses elementos que vocês citaram. Aston Martin estava com o carro do Alonso desequilibrado, ele danificou o assoalho no sábado e fez a troca do assoalho, mas por algum motivo o carro simplesmente não performou como deveria. Nós vemos isso pelo Stroll. O Stroll é uma régua que nós sabemos que o Alonso ultrapassa com muita facilidade. E na Espanha o Alonso não conseguiu ser tão mais rápido que o Stroll. E ele reclamava de inconsistência do carro, inclusive no período da corrida ele foi sim muito mais lento que todo mundo, até do que os carros que estavam atrás dele. Existe o fator clima também e pneu. Nós tivemos os compostos que não é a gama mais dura, eu tinha falado que era mais dura, mas eu esqueci do composto zero, mas você tinha C1, C2 e C3 e isso impacta em como os carros conseguem administrar a temperatura desses pneus, a janela de funcionamento, o clima de Barcelona também pode ter ajudado um pouco a Mercedes por estar um pouco mais ameno e Barcelona é uma pista que historicamente a Mercedes anda bem. Por outro lado, também tem um pouco daquilo que o Vitor falou, que é o que? As atualizações da Mercedes fizeram efeito. Em Mônaco a Mercedes já teve um feedback positivo dos seus pilotos, porque eles estavam falando que não estavam lutando com o carro e com o setup, estava muito mais previsível. E na Espanha isso se repetiu. Você tem pistas com características completamente diferentes, mas o feedback sendo igualmente positivo. Isso significa que as atualizações da Mercedes fizeram efeito e estão deixando a plataforma muito mais estável para o desenvolvimento. Talvez eles consigam até desbloquear uma performance que não tinha ali antes, desbloquear uma performance que eles não sabiam. Mas eu devo concordar com o Mark Hughes, que escreveu lá para o The Race, que é o seguinte, a Mercedes apresentou uma melhora por conta das atualizações? Sim. A Mercedes se aproveitou das condições de pista, de pneus? Sim. Isso vai ser o suficiente para então eles deixarem a Aston Martin e a Ferrari para trás no campeonato e focarem somente na Red Bull? Não. Pelo menos não agora. A Mercedes deve começar a se consolidar como uma equipe que vai brigar mais ferrenhamente pelo P2 de construtores. Isso deve ser um processo e não algo que comece agora imediatamente. O Alonso falou que no Canadá a Aston Martin terá atualizações importantes e ele está muito confiante com essas atualizações. Então a gente tem que ver como vai ser essa progressão de atualização, de upgrade, de cada uma das equipes. Quem vai atualizar melhor? Quem vai desbloquear mais performance do seu conceito? Quem está com o conceito mais interessante para médio e longo prazo? Todo mundo está convergindo de alguma forma para o conceito da Red Bull. Quem vai conseguir desbloquear tudo aquilo que a Red Bull tem desbloqueado? Essa é uma pergunta que só o tempo pode responder. Mas a Mercedes está melhorando e tem uma plataforma sólida se comparado ao que eles tinham antes. Há uma diferença nítida, principalmente pelo feedback dos pilotos, e é aí que mora o grande ponto da questão. Se o feedback é positivo e está muito mais estável e os pilotos estão mais confiantes, naturalmente o tempo de volta já acaba sendo melhor com essa plataforma mesmo estando no seu início ainda. Então a Mercedes voltou e tudo mais? Calma, a Red Bull é soberana, dificilmente perde esse campeonato ou dificilmente vai ser ameaçada. Mas a Mercedes pode estar dando um bom passo para quem sabe em 2024 estar voltando a brigar um pouco mais. Então é isso, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Mais tarde falaremos sobre renovação de George Russell. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou! O que é isso?